O ex-secretário de Polícia Civil, Alain Turnoves, que saiu hoje de manhã da cadeia e ele nega qualquer envolvimento com o jogo do bicho. Alain Turnoves que deixou o presídio de policiais civis na manhã dessa sexta-feira. O ex-chefe de Polícia Civil do Rio foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado afirma que o Ministério Público do Rio não trouxe dados que demonstrassem a atuação do delegado como integrante de uma organização criminosa. No habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal determinou medidas cautelares a Alain Turnoves. O delegado não pode acessar as dependências da Polícia Civil, ter contato com os demais denunciados, além da proibição de deixar o Brasil com a entrega do passaporte à Justiça. Alain Turnoves que foi preso no dia 9 de setembro na Operação Águia na Cabeça do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio. Na denúncia, os promotores afirmaram que Alain e o delegado Maurício Demetrio, que segue preso, fazem parte de uma organização criminosa com envolvimento com o jogo do bicho. É, a justiça está sendo feita, né? Sou inocente. As acusações chegam a ser toscas, que eu fiz um plano para matar um contraventor, aí não aparece nada meu. Claro que não vai aparecer, eu nunca nem sabia desse plano. Se aparecer eu falando com o Jorginho em 2016 sobre qualquer coisa de contravenção, eu saio da Polícia Civil. Eu não mereço ser delegado, mas está aí, prova que eu falei. A TV Band apurou que, como o caso está no STF, cabe à assessoria de recursos constitucionais da Procuradoria-Geral de Justiça se manifestar junto à Procuradoria-Geral da República para entrar com o recurso.